Pega o seu Deus E eu quero rezar Por todos aqueles que estão aqui e estão em casa No trabalho Nos acompanhando Por essa forma de evangelizar Pedir e colocar mais santas chagas no Senhor Todas as nossas necessidades E eu queria que você fizesse nesse momento Um momento de cura, de libertação, de graça Que uma gota Uma gota do sangue redentor recaia Sobre você filha que está chorando E que suas lágrimas de hoje Sejam de glórias Não amanhã Após esse momento de oração Cantemos todos Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós o perigo Eu quero rezar Essa primeira intenção Essa primeira intenção pelos casais E se você tiver aqui um casal E se você tiver aqui um casal Nem as mãos Eu quero pedir Senhor Pelas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas Que os casais Superem Todas as tribulações e dificuldades E renovem E renovem o pacto nupcial Como a gota do seu sangue redentor Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia Sua mão em direção a essa imagem E vamos juntos cantar Chagas Abertas Chagas Abertas Oh coração ferido Sangue divino O Cristo está entre nós o perigo Só vocês! Chagas Abertas Oh coração ferido Sangue de Cristo Estar entre nós o perigo Eu quero rezar esta dezena Por todos os jovens que estão nos acompanhando E por vocês jovens Para que vocês sigam o caminho O caminho daquele que deu a vida por você E que todos os jovens Sejam protegidos de todos os ataques dos inimigos Jovens Jesus os ama E os quer Mas suas Santas Chagas Coloque a sua intenção pela juventude Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chaves Agora vamos elevar as nossas mãos E ao cantar Chagas Abertas Vamos já colocar como intenção E eu creio Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo A libertação do alcoolismo A libertação das drogas Chagas Abertas Chagas Abertas Ó coração Ferido Sangue de Cristo Está entre nós o ferido Levanta tua mão e vamos interceder Chagas Abertas De nosso Senhor Jesus Cristo Nós te pedimos Na autoridade do teu nome Pelas tuas santas chagas Paz em todas as clínicas de recuperação Todas as pessoas que querem e precisam ser curadas das drogas e do tabagismo Deus Deus pode Deus pode cuidar de tudo Posso descansar Segundo Deus está cuidando de tudo Repete comigo Repete Por favor Por favor Por favor Deus pode cuidar de tudo Você acredita? Deus pode cuidar de tudo Quem você quer deixar nos cuidados de Deus? Quem acredita que Deus pode cuidar de tudo? Deus pode cuidar de tudo Jesus Cuida desse povo maravilhoso Cuide da obra evangelizar é preciso Cuide de quem está acompanhando em casa Mas a segunda parte é tão boa quanto Deus pode cuidar de tudo Deus está cuidando de tudo Repete suave Todos os instrumentos Gradativo Sabe por quê? Eu quero que agora você mergulhe em Deus Não é só aqui É quem está em casa também Deus está cuidando de tudo Então Aquilo que você mais quer Diga Deus Cuida disso Cuida dessa pessoa Que não aceita Que precisa de ajuda para sair do alcoolismo As drogas De uma dependência Seja o tabagismo Seja o que for Mas eu te entrego Jesus Tudo Ele é meu amparo Fecha teus olhos Deus está cuidando de tudo Ah que bom Jesus Ai que bom Jesus Ai que bom Senhor Eu sinto a tua presença tocando a minha alma Cuida também do meu sacerdócio Jesus Cuida dessa obra Cuida do santuário Cuida desse povo que Deus Que me confiaste Senhor Vamos dizer com força Deus está cuidando de tudo Dá uma salva de palmas pro nosso Deus Eu sinto a tua presença tocando a minha alma Chagas abertas Chagas abertas Chagas abertas Com autoridade Com autoridade Com autoridade Perigo Perigo Sanque de frio Cristo está entre nosso Deus eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais E quero rezar agora Por todos aqueles que estão passando por crise financeira São José, providenciar Eu quero rezar agora Por todas as pessoas que estão passando por crise financeira Pedindo São José, providenciar E peça a teu amado filho A graça de um emprego Ou a superação da crise financeira Tem alguém aqui que gostaria de pedir a graça do emprego? Levante a mão Amém É por você que eu rezo E você que me acompanha em casa Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chais de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar-nos de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Chagas abertas Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo E misericórdia Que esse trabalho de vossas santas chais Que esse trabalho de evangelização Surta os efeitos de conversão Mas agora É a tua intenção particular Você trouxe e tem uma intenção particular No coração? Sim Você que está em casa também Todos juntos uníssemos Concluindo esse momento Concluindo esse momento forte Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar-nos de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Três vezes Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Vem de piedade de nós e do mundo inteiro Uma salva de povas ao nosso Deus Chagas abertas Chagas abertas Ó coração ferido Sangue divisto Está entre nós e a mim Traga as alertas Ó coração ferido Sangue divisto Está entre nós o perigo Sangue divisto